Bom, vamos começar agora a identificar alguns giros e alguns sucos, tá? O primeiro suco que é importante a gente identificar é esse suco chamado suco central. O suco central é fácil da gente achar porque quando eu olho aqui para essa quantidade de giros de sucos, eu observo que eu tenho dois giros que são mais verticais. Os outros parecem que estão mais deitadinhos, né? Então, esses dois que estão aqui nesse sentido mais vertical, eu vou encontrar um suco bem entre eles, tá? Esse suco é chamado suco central. O suco central, ele vai dar uma... ele separa à frente dele o lobo frontal e atrás dele eu vou ter o lobo parietal. E como ele tem o nome de suco central, logo à frente dele, esse giro que está aqui na frente dele vai ser o chamado giro pré-central. Então, o giro pré-central, ele já faz parte do lobo frontal e ele é um giro importante onde se localiza, e tem uma função importante onde se localiza a chamada área motora primária, tá? A área motora primária é onde estão os corpos de neurônios, motores que vão enviar os seus axônios em direção ao tronco e cefale, que é a medula, para controlar os músculos, os movimentos da musculatura do corpo todo, tá? Então, a gente até sabe que tem uma representação nas áreas do giro pré-central das partes do corpo aqui, de acordo com a parte que ele está controlando, certo? Então, esse é o giro pré-central que corresponde à área motora primária. Além do suco central, a gente também vai... eu já falei aqui sobre o suco lateral, né? O suco lateral, ele, na verdade, é composto por três porçõezinhas, tá? Essa região aqui que sobe aqui para frente é o seu chamado ramo anterior. Essa porção que sobe mais para cima é o seu ramo ascendente. E essa maior parte do suco lateral é o seu ramo posterior, tá? Então, o suco lateral todinho é formado pelo seu ramo anterior, seu ramo ascendente e o seu ramo posterior. E o suco lateral, ele está separando. Abaixo dele, eu tenho o lobo temporal. E acima dele, eu vou ter aqui anteriormente o lobo frontal e aqui posteriormente o lobo parietal, certo? Então, falamos do suco central, giro pré-central, suco lateral. Agora, eu quero falar também sobre um outro suco que vai separar lobos, que fica aqui na face medial. E esse suco é o chamado suco parieto-ocipital. Ele tem esse nome porque o nome já diz, né? A frente dele, eu tenho o lobo parietal e atrás dele, eu vou ter o lobo ocipital. Então, o nome dele é suco parieto-ocipital. Esses seriam os três principais sucos que estão ajudando a delimitar a gente aí, ajudando a delimitar os lobos do telencefalo, certo? Então, a gente vai fazer o estudo dos giros e dos sucos de acordo com as três faces do telencefalo, tá? Quais são as três faces? Eu tenho a face, essa mais externa, que nós vamos chamar de face superolateral, tá? Que ela tem uma porção superior e uma porção lateral. Então, a gente vai estudar os giros e sucos da face superolateral. Depois, a gente vai fazer um corte no plano mediano. Vai observar as estruturas da face medial. E depois, a gente vai estudar as estruturas da face inferior ou da base do cérebro, tá? Do telencefalo. Então, a gente começou já a falar sobre os giros e os sucos do lobo frontal. Então, vamos continuar aqui. Nós já falamos do giro pré-central. E agora, vocês vão observar o seguinte. Eu tenho aqui, no restante do lobo frontal, uma sequência de dois sucos. Esse aqui, que é o chamado sulco frontal superior. E o de baixo, que vai ser o sulco frontal inferior. Esses dois sucos, eles vão separar três giros. E esses três giros vão ser o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. Certo? Sendo que aqui, no giro frontal inferior, a gente também vai chamar a atenção para uma região que foi delimitada aqui pelos ramos do sulco lateral. Essa porção, o giro frontal inferior, ele é dividido em três partes. Essa porção mais aqui da frente, que a gente chama de porção orbital, porção triangular e porção opercular. Se eu juntar a porção triangular e a opercular juntas, elas vão formar uma região chamada área de brocar. O que é a área de brocar? Brocar foi o nome do cientista que descobriu a função dessa área. Essa é a área que controla a expressão da linguagem. Ela pode ser conhecida como centro cortical da palavra falada. Então, aqui eu tenho um conjunto de neurônios que vão regular a expressão da nossa linguagem. Tanto a linguagem falada, também, como a linguagem escrita. Então, é chamada a área de brocar. Certo? Então, a gente observou que aqui no giro frontal inferior, a gente tem a área de brocar, que é a área da expressão da linguagem. Existe uma outra área relacionada à linguagem que fica lá na região, próximo ao final aqui do sulco lateral. Essa região aqui é a região da chamada área de Wernicke, tá? A área de Wernicke, ela é uma área relacionada à compreensão da linguagem. Então, eu tenho uma área da percepção, da compreensão da linguagem, onde tudo aquilo vai ser compreendido. E eu tenho a área da expressão da linguagem. E é importante a gente falar que a área de brocar e a área de Wernicke, elas só existem de um lado do nosso telencefalo, tá? E na grande maioria das pessoas, essas áreas da linguagem, elas se localizam do lado esquerdo. É por isso que a gente chama o nosso lado esquerdo do cérebro de lado dominante. Ele é dominante porque ele domina a linguagem. Do outro lado, essas áreas, elas não vão corresponder. Então, a gente falou sobre os giros de sulcos do lobo frontal. Agora, vamos passar para a região do lobo temporal. No lobo temporal, bem parecido com a região frontal, eu vou ter dois sulcos que separam três giros. Então, os sulcos vão ser sulco temporal superior e sulco temporal inferior. Que vão separar giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Também vai ter uma estrutura importante aqui. Se eu pegar o sulco lateral e abrir um pouquinho e observar na parte mais alta do giro temporal superior. Vou mostrar aqui o outro lado que abre. Olha, está aqui o giro temporal superior. Se eu abrir e olhar aqui por cima, eu vou ver alguns giros que têm esse sentido mais transversal. Eu vou ter aqui também um giro chamado giro temporal transverso anterior. E esse giro temporal transverso anterior é o local onde fica o centro da audição. Ou seja, aqui é onde toda a via auditiva, os estímulos auditivos que foram captados lá na cóclea, vão vir, passar por todo o trajeto da via auditiva e vão em direção a esses neurônios que ficam nessa região, que é o centro cortical da audição. Onde esse estímulo vai ser interpretado, o estímulo auditivo. Falamos do sulco central. Atrás dele, eu vou ter o giro pós-central. O giro pós-central também tem uma função importante. A gente falou que o pré-central era a área motora primária, não foi? Aqui a gente vai falar que o giro pós-central é conhecido como a área somaestésica. Essa é a região que vai receber todos os estímulos sensitivos do corpo todo, todas aquelas vias sensitivas que estão trazendo estímulos sensitivos originados no corpo todo, eles vão vir em direção a esse giro pós-central. Então, é uma área que recebe os estímulos sensitivos e vai interpretar esses estímulos. Ele também possui somatotopia. O que é isso? Correspondência entre áreas do giro pós-central e as partes do corpo. Certo? Então, o giro pós-central é a área somaestésica. Atrás do giro pós-central, eu vou ter aqui o sulco pós-central. Então, aqui ó, sulco central, giro pós-central, sulco pós-central. O restante do lobo parietal, nós vamos ter esse sulco aqui, ó, que mais ou menos divide o lobo parietal em duas regiões, que nós vamos chamar de lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior, tá? Então, ele é separado por esse sulco chamado sulco intraparietal. O sulco intraparietal separou os dois lobos e lá na região do lóbulo parietal inferior, a gente pode reconhecer dois giros, tá? Que tem esse movimento, assim, parecendo uma montanhazinha, que são os giros chamados giro supramarginal e o giro angular. Esses dois aqui fazendo parte do lobo parietal, certo? Legenda por Sônia Ruberti